E aí, o que mudou a minha vida, que inclusive tornou o Flow algo possível, foi, e isso tem a ver com a tua história também, foi o Facebook, cara. Pô, o Facebook, mano. Tá ligado? O streaming. O Facebook foi muito legal. É, isso foi uma oportunidade muito boa aí, né? É. Tudo bem, fez lá, né? Eu fiz também. Cara, o Flow só existe por causa que a gente conseguiu esse contrato, mano. Porque custou caro fazer isso. Investiram, né? Sim, sim. Tipo, praticamente toda a grana do contrato foi pra isso, pra mim manter vivo e pro Flow. E aí, eu comprar maconha cara também. Eu disse que, para lá, Monark, gasta X mil reais. Eu falei, calma. Não, mas isso agora, e eu parei. Ele parou, ele parou. Eu tô gastando oito vezes menos. Boa, faz bem. Mas o Face foi da hora, mano. O Face foi o primeiro influenciador a trabalhar junto com o Face. Eu sei como é que eles chegaram no Dave. Mandaram um e-mail lá, e eu lembro que eu tava conversando com o Dino, que era o cara que cuidava dessa parte lá pra ele. E o Dino falando assim, caralho, chegou um e-mail, depois que já tinha rolado tudo, ele, pô, me contando a história, que chegou um e-mail do Facebook lá, bagulho de Facebook Game, e ele achou que, pô, isso aqui é sério? Será que não existe nada? Será que eu vou ser o primeiro, tá ligado? É, nunca ouviu falar dessa porra. Ele entrou no mesmo grupo que eu. É, e aí, porra, nunca ouviu falar dessa porra. É Facebook Game, essa porra deve ser trollagem. Aí que eles foram conversando lá, que era o Pedro na época, né? E aí o Pedro, aí o bagulho ficou quente. Aí eles, caralho, o bagulho é quente. Como é que eles chegaram em tudo? Mano, a parada foi a seguinte, velho. A Supercell, uma vez, os caras são bravos, né? Mas os caras deram um toque na minha vida. Uma vez no evento que eu tava lá, os caras estavam querendo lançar um filtro de realidade aumentada do jogo. Quando tava começando essa moda, que você aponta a câmera, aparece o bonequinho do jogo fazendo uma doideira. Aí a mulher do Supercell falou assim, mano, tem um menino do Brasil aqui, que ele tem uma página do Face ali, que tá com uns, sei lá, uns 500k, um milhão na época ali. Que meu Face, mano, eu sempre fui do marketing digital, então, independente do YouTube, de tudo, eu postava um monte de meme, eu postava um monte de doideira, tudo lá. E, mano, metia anúncio, bombava o bagulho, velho. O negócio cresceu muito. Então, por causa dessa página, a Supercell falou o seguinte, eu tô querendo testar esse filtro, ele é no Facebook na época, né? Que era junto com o Instagram. Então, vai lá e fala com ele. Vamos ver se ele testa pra gente. Aí me chamaram, falaram assim, Ah, você quer testar o filtro da Supercell no Facebook? A gente vai impulsionar o seu vídeo. Ou seja, eles vão colocar anúncio pra um monte de gente ver o seu vídeo. Eu falei, é óbvio, né, mano? Claro que eu quero, pô. É, manda o mesmo, bora. De graça, manda, manda. Fui lá e fiz os bagulho lá, eles impulsionaram, pegou, mano, 3 milhões de acessos no Face. Eu falei, velho, os caras me deram uma visibilidade da hora, por causa da Supercell. E quem tocava esse projeto era o Pedro, mano. Ah, olha lá. Que, coincidentemente, ele trabalhava com todas as publishers, que eram parceiras do Facebook, né? Ele tinha essa relação e aí ele trampou comigo essa vez e ele falou assim, Mano, que da hora o resultado que você teve aqui. Vamos tentar fazer mais uma coisa? Aí a próxima coisa que a gente fez, a gente pegou uns jogos no Face, que era um jogo muito simples, assim, que chamava Instant Games, que era no próprio chat, no Messenger. Tu mandava pra um amigo seu, ele podia te responder, te desafiando. Aí tu fazia um número de pontos, mandava pra ele, ele tinha que bater o seu número de pontos. E aí eu falei, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo, era um jogo lá, se não me engano, de bater falta no gol, alguma coisa assim. Fiz um gameplay, mano, no Face, postei lá, ensinando esse jogo. Eles meteram anúncio, estourou de novo. Ele falou, Mano, esse moleque aqui também tá ajudando as nossas métricas aqui, tá fluindo com ele. Vídeos exclusivos pro Facebook, esses aí? Vídeos exclusivos no Face, você soltava só lá. E uma outra parada que eu também não comentei, mano, que nessas viagens assim, assim como quando eu morei nos Estados Unidos no meu intercâmbio, eu sempre tive a mesma visão, mano. Eu ia pra essas viagens, eu falava assim, Mano, olha, além do azulejo preto, olha o lugar, olha o lugar foda que eu tô em questão do intelectual que tá aqui em volta de mim, sacou? Do que esses caras tão fazendo que eu nunca ia ter acesso na minha vida, eu tô aqui, eu posso trocar ideia com esse cara agora. Então eu ia no M3, mano, eu não queria saber se era o CEO da Twitch, meu parceiro. Eu cutucava ele ali na coluna, falava, e aí, my name is Playhard from Brazil, two million subs. Mano, desenrolava, podia ser o cara que for, mano. Ah, vamos, não sei o que, os caras tão no bar ali, quem tá no bar ali, o cara trabalha, ele é engenheiro de desenvolver sistema no Facebook. Vamos lá, mano, trocava ideia. Mano, eu tenho assunto, tipo assim, eu consigo trocar ideia. Pode ser um cara que assiste meu canal, meu público, eu troco ideia, eu consigo adaptar e falar com eles. Se tu falar com um cara que é dono de uma empresa, eu consigo falar com ele. Se tu é um cara que é dono de uma empresa global, eu consigo falar com ele. Se é um moleque que tá... Pô, teu perfil lá no LinkedIn é bonitão, pô. No LinkedIn eu sou, mano, Bruno Bittencourt, tá ligado? No meu canal eu sou o Bruno Playhard. Mano, se encontrar os caras do Free Fire na rua ali, eu vou resenhar também igual, tá ligado? Então, eu consigo ter essa adaptação fácil, mano, e isso me ajudou muito. Porque mesmo sendo muito tímido, eu consigo render assunto com qualquer tipo de pessoa. Então, chegava nesses eventos, mano, eu botava a cara. E não é normal você ver um brasileiro com um canalzinho grande, que sabe trampar, que tem uma consistência ali, vir falar com você e botar as caras. Os caras não têm essa normalidade, mano. Verdade, né? Eu, por exemplo, nunca faria isso, tá ligado? Tu ia pros eventos também na gringa, né? Ia, ia, ia. Eu ficava vendo jogos. E aí tu viu, tipo assim, tu viu o cara que às vezes trabalhava na empresa, que te ajudava pelo fato de te levar lá e não trocava tanta ideia. Não, trocava e eu também não tava ligado. Eu não sei, tipo, é esse o cara, eu sei. Você queria ver os jogos. Eu não fico trocando. Eu não tenho essa pegada de network, que é muito valiosa, é muito importante. Mas naquela... Hoje eu tenho um pouco mais, né? Flou um pouco isso. Mas, tipo, naquela época não tinha essa malícia. Cara, assim, outra parada. Eu olhava pra tu assim, tipo, caralho, esse moleque fede dinheiro, mano. No sentido de, caralho, o moleque sabe estar no lugar certo. Ele sabe trocar, sabe qual é o negócio que vai pra frente. Ficava assim, caralho. Foda. Por isso que isso é um dos motivos que eu queria ter você aqui pra gente trocar ideia. Porque, assim, eu sempre admirei isso. É, mano. E, tipo assim, são vários fatores que, tipo assim, a oportunidade não caiu do céu, tá ligado? Foi muita coisa acontecendo e aí, errando pra caralho também, às vezes a gente acerta, né, mano? E aí, nessa que acerta, fica parecendo que, tipo, que toda hora só dá certo, né, mano? Só que no meu canal, pô, já quase fui de ralo, velho. Um monte de vezes. Esse negócio de network é uma parada constante no teu trabalho, né? Demais. E eu fazia, mano, inconsciente. Eu não sabia o que era network. Que nem eu falei pra você, mano. Eu fui pra gringa. Por isso que tu fede dinheiro. Mano, é bizarro isso. Quando eu ia pros eventos da E3, tu deve ter tido a mesma experiência que eu. Eles te davam um crachá que era expositor. É, é. Tu podia ir na área de ver os jogos, testar, mas tu também tinha acesso àquela área de business, que os caras faziam reunião dos jogos. O que que eu fazia, mano? Eu nunca testei um jogo em nenhum evento que eu fui na minha vida. Eu entrava pra aquela área, que eram as empresas, e eu ia nos stands, mano, que não é os stands que você vê como visitante do evento. É os stands tudo branco, assim, padrão, que as pessoas estão ali fazendo reunião. Aí eu via ali, ah, jogos mobile? Eu via alguma coisa de jogos mobile. Eu chegava lá, hello, my name, play hard, foi no Brasil. Mano, desenrolava, desenrolava. Muito foda. E aí eu fiz, mano, já consegui fazer campanha, assim, já virei amigo de desenvolvedor, assim. Então eu sempre fiz isso porque eu curtia, mano. Não era questão de, tipo, eu vou lá que ele vai me dar dinheiro. Não, não, não. Tô nem aí. Eu vou lá, eu quero aprender o que esse cara tá fazendo, tá ligado? Então, isso é muito foda. Isso é um talento, é uma visão muito foda, tá ligado? Se todo mundo tivesse essa porra, ainda bem que não é todo mundo. É por isso que eu sempre falo, mano. É por isso que eu sempre falo pra galera, assim, tipo, velho, existem vários comportamentos que você pode ter pra se tornar muito melhor em todos os aspectos, sacou? E um deles é isso. Quando eu comecei a ir pra esses eventos da gringa, mano, e comecei a ver quem que eu tava do lado a dois metros de distância ali, eu falava assim, velho, eu não vou trocar uma ideia com esse cara. E aí, voltando no assunto do projeto que eu fiz com o Facebook, eu poderia ser o cara que fez o filtro, e da hora, tchau, obrigado, muito obrigado pela oportunidade, que fez o gameplay, dobrei pela oportunidade. Só que, mano, eu não sou esse cara, tá ligado? Eu fiquei conversando com o Pedro lá, mano. Fiquei a brother do cara, mano. Até hoje, semana passada, eu tô trocando ideia com ele no WhatsApp, e ele já até saiu do Face, tava no Snap agora. Quando tu mandar um abraço pra ele, vai lá, fala que eu mandei um abraço pra ele. Ele é muito da hora, mano. Aquele cara é foda, mano. Vai ouvindo a história do Face então, mano. Mudou a minha também. De muitos streamers aí. Quando tu entrou, era o Pedro ainda. É, quando eu entrei, era o Pedro ainda. Eu entrei, acho que na segunda leva. Que assim, teve vocês lá, aí o Dave fazia lá, aí ele falou assim, cara, faz umas lives lá no Face lá, pô, vai que os caras te chamam, não sei o que. E aí eu comecei a fazer umas lives de manhã. Tu foi de orgânico então. É, aí eu fui lá na Brabeza, fiz umas lives lá, e aí o Pedro gostou, perguntou pra ele, pro Dino qual era, aí o Dino passou meu contato pra ele, aí o Pedro falou, cara, olha só, porra, vou te falar a real, a real mesmo, era pra tu, era pro teu contrato ser X, mas eu vou, porra, tô vendo aí tu dedicadão, teu contrato vai ser 2X. O Pedro é foda, não tem como não. Porra, cara, eu lembro que eu deitei na minha cama assim, descrente, porque isso era de manhã cedão, tá ligado? Aí eu acordei, fui lá, fiz uma reunião com ele, depois eu deitei de novo na cama lá, caralho, essa porra, caralho, vai mudar a minha vida essa porra. Mano, aí, eu tive exatamente a mesma parada, mano. Até o contrato do Face, eu era, que nem eu falei, um cara que trabalhava com a internet e ganhava um dinheiro ok. Não era, mano, tipo, não poderia ter nenhum luxo assim, eu poderia viver bem, suave. Só que quando chegou o contrato do Face, eu tive essa, mano, eu olhei e falei assim. Dá pra ter um luxo aqui. Falei, mano, talvez meu azulejo preto na minha casa um dia. Dá pra eu ter um time muito foda no futuro. Mano, olha só essa pegada do Face. Mas você já tinha o negócio no Free Fire? Não, nem existia Free Fire, nem existia Free Fire. Eu comecei no Face na época do Clash Royale. Depois o Free Fire começou pouco tempo depois e aí minhas vildas também no Face estourou junto. Mas aí quando o Pedro chegou, mano, ele virou pra mim depois desses negócios que a gente fez, desses dois vídeos, eu comecei a trocar ideia com ele e falei assim. Ô Pedro, mano, e como é que tá rolando a questão da live aí? Eu vejo que vocês têm, eu já era ligado, mano, eu vejo que vocês têm um gringo aí que chama Stone Mountain, que é o único cara que faz live no mundo do Face. Ele tem um contrato aí, aí ele não, ele tem, ele tem uma parceria. Inclusive a gente tá olhando pra expandir essa parceria, inclusive talvez até no Brasil, que a gente tá olhando pra alguns países. Aí eu olhei ali e falei, mano, agora é a hora. Aí eu comecei a falar com ele, mano, tu tem que vir pro Brasil. Porque no Brasil, aí, mano, é lógica, não é enganando ninguém. No Brasil, tem gente pra caraca assistindo conteúdo de games. O Face tava estourado, 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 mano. Todo mundo usava Face. A galera do Brasil é um cliente, que eu não sei se a galera entende dessa métrica, mas é tipo, é um cliente barato. Comparado com tu ter um viewer do Brasil com um viewer dos Estados Unidos, no Brasil é praticamente de graça pro Face. Pro Face não é nada. Então eu falei, mano, vem pro Brasil, faz o teste. Os contratos que você vai pagar no Brasil aqui, nos Estados Unidos e outros países, vai ser 300x. Não vai conseguir pagar o mesmo preço. Aí ele falou assim, mano, que da hora. Talvez no Brasil seja interessante mesmo. Começou a puxar as cordas dentro da empresa. Porra, obrigado, Bruno. Mano, vai ouvir na parada, vai ouvindo. Vai ser foda. Eu não lembro exatamente, porque tem muitos anos isso, mano. Peraí, então tu que é o pai do Flow, é isso? Pai do Flow. Joga duro, pai do Flow. Tem que jogar duro pra ser pai, né? Mano. Caralho, é brincou, hein, mano? Velho, vai ouvindo essa doideira aqui. Eu lembro disso, às vezes eu falo assim, mano, que bizarro. Tipo, não tinha nem experiência pra isso. Aí os caras começaram a falar assim, pô, PlayHard, mas é real, mano. Faz sentido o que você tá falando. Como que tu acha, então, que deve ser o negócio? Como que tu acha que deve ser o contrato? Já tinha feito live na Twitch, já tinha trabalhado muito com o YouTube também. Aí eles falaram assim, como assim? Como é que tu acha que deve ser o contrato? Eu olhei pra eles assim. Aí ele falou assim, então, mano, como é que funciona? Como é que as outras plataformas pagam os criadores? Aí eu falei, mano, vocês são um Facebook, vocês não sabem isso? Aí ele falou, não, mano, a gente não entende nada de jogos não. A gente é um bando aqui de engenheiro, de pessoal do marketing que trabalha com publisher. A gente tá querendo entender com os creators o que é o melhor, o que faz sentido pra eles, pra eles ficarem felizes pra caralho fazendo o que eles têm que fazer. Aí eu falei assim, mano, o que é que eles ficam felizes pra caralho mesmo? Aí eu falei, é, paga um checão, mano. Tu dá um checão pra eles, porque até então, o que que era? A gente era refém de outra coisa. E no futuro, depois isso deu merda no Facebook. Mas, tipo, tu tinha que fazer view, mano. Então, tu tinha que ficar assim, mano, eu tenho que fazer view, eu tenho que bater isso, eu tenho que bater isso. Se eu não fizer isso, mano, meu salário não vai cair. Em todas as plataformas era isso. A gente tinha meta, bônus, alcance, número. E isso vai deixando você meio doido. Eu falei, mano, você quer que o cara venha aqui e te deixa totalmente sossegado, totalmente livre, e não esquenta a cabeça, fica feliz fazendo a live dele, gera o conteúdo. Tem que fazer um número de horas baixo. Quando eu entrei, eu acho que eu fazia 40 horas. Que é quase nada. Hoje em dia, as paradas são estratosféricas de número de horas. E tem que dar um dinheiro alto, mano. Aí começou nessa, sabe de quanto que é o dinheiro, quanto que você acha que rola, quanto que... Aí eu falei assim, não tá me perguntando isso não, né, mano. Tipo, que eu vou ser contratado, eu vou falar o maior número que tem. Aí eu falei, mas me fala tu aí, o que você acha que os caras estão querendo oferecer aí um cara grande e tal e tal. Quando ele mandou eu... Mano, fiquei em choque. Eu nunca tinha visto. Acho que tá maneiro essa grana aí. Eu nunca tinha visto. Eu falei assim, mano, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Se tu botar isso, mano, eu vou dar a vida nessa live, eu vou fazer acontecer, mano. Vou fazer acontecer. Porque na época, mano, era mudar de vida. Não, até hoje, né? Qualquer pessoa que tem um contrato daquele... Ah, claro. Mas naquela época, pra mim, era tipo assim, o pulo do gato, mano. Cara, eu dei a minha vida ali até o fim, cara. Os moleques sabem. A gente fazia o flow aqui. Assim, depois que o flow já existia, eu ainda fiquei mais muito tempo streamando lá. E... Caralho, eu dava vida, moleque. Não, não. Muito mais que eu, eu não dava vida não. É, porque até então, mano, parecia que eu trampava no YouTube. Tipo assim, o dinheiro do mês chegava, eu conseguia guardar um pouco, comprava minhas práticas, pagava minhas coisas. Ficava por isso mesmo. Não era tipo full zero a zero, mas conseguia comprar uma coisinha legal ou outra. Mas na hora que chegou o Face, eu falei, mano, aqui, se eu quiser ajudar a minha família, eu consigo, qualquer BO que der, mano, de saúde, cirurgia, de qualquer coisa pesada, de doença, eu consigo tirar dessa grana. Se eu quiser começar um projeto, eu consigo investir essa grana. Se eu quiser aposentar e guardar esse dinheiro e começar a investir, eu consigo fazer isso. Que aí eu comecei a estudar um monte de investimentos também, melhorar a minha educação financeira, que era algo que eu nunca tive acesso também. Então, aí quando eu olhei isso, eu falei, velho, foi a segunda vez que eu falei, mano, agora vamos começar a trampar e realmente subir o nível ali das coisas. Então, o Face, a história foi essa. Aí o Pedro falou, quem você acha que são os caras bons para começar? O que você acha desse? O que você acha desse? Eu falei, esse é brabo, esse é brabo, esse é brabo, esse aqui não está muito bom não, é meio doido, isso aqui. Caralho, o cara queimou os outros, mano. Não, mano, eu só queimei. Estou brincando. Quem eu achava que não ia ser saudável para a plataforma, igual até hoje eu faço. Mas você tem que fazer isso. Se o cara espera uma opinião sincera de você, você tem que dar a boa. É, eu mando a real, mano. Manda a real, mando a real. Então, pô, trouxe muito amigo meu também, que os caras estavam sofrendo igual eu estava no YouTube com as quedas e tudo mais. Mano, puta oportunidade. Porque igual você falou, os caras lá tinham essa cultura de que, mano, você quer ganhar isso? Mas você vai ficar feliz mesmo se você ganhar isso? Não, então vamos tentar fazer isso. Se você ganhar isso aí, vai lá fazer. E todo mundo ia feliz e fazia e tal. No longo prazo, isso não é sustentável para nenhuma empresa, nenhum modelo de negócio, mano. Então, tudo que aconteceu ali, faz sentido para caramba. Só que, tipo, eles poderiam ter tomado outras decisões e outras formas de ficar comunicando e interagindo com isso no meio do caminho. Só que, mano, eu acho que o projeto do Face foi um dos que mais beneficiou o cenário de criadores do Brasil, igual a gente estava conversando. Concordo. E eles continuam tentando, mano. Eu acho que, às vezes, a galera que está de casa, eles criticam um jogo que lança uma atualização errada, um projeto que tem uma decisão errada, achando que os caras fazem para trolar, tá ligado? Que os caras fazem na sacanagem, que eles são malvados. Só que nunca é assim, sacou? Sempre tem o lado de ter 50 advogados nas costas do cara, 50 negos da planilha financeira na costa do cara e ele tem que mostrar resultados, senão ele está fora, mano. Ele perde o emprego dele, sacou? Então, é isso que, às vezes, eu comecei a pensar, principalmente depois que eu abri minha empresa, que é assim, mano, nem sempre a culpa é desse cara e, às vezes, ele está fazendo o melhor que ele pode para isso acontecer e, às vezes, o cara está perdendo o sono dele para arrumar o meu B.O., mano. Que, às vezes, eu devia estar agradecendo a ele todos os dias do cara estar me ajudando com essa oportunidade. Então, é assim, a gente sempre vai reclamar quando tiver que reclamar, só que eu entendo hoje muito mais o lado do que quando eu era mais jovem assim na internet, sacou? Entendo, entendo. Eu senti saudade do Pedro, cara, quando ele saiu. Porque ele é um cara diferenciado, mano. Ele é um cara diferente. Eu conheço muita gente e ele é um cara diferente. É. Eu senti, e falando aqui do Facebook especificamente, eu senti umas decisões, como tu falou, que são... que eu, sei lá, achei que foram tomadas com o cu. Tá ligado? Meio bosta. Ah, na hora que eu recebi esse contrato, eu falei, mano, isso aqui não faz sentido. Não. Eu falei, isso aqui não faz sentido. Tudo bem, tudo bem. Faz sentido no começo, porque ele precisava... Trazia a galera, né? Ninguém ia para o Face, igual tu falou. O cara achou que era trollagem, né? Então, a galera não ia chegar lá de mão beijada. Sim, não, total. Porque o Face também não é uma boa plataforma para construir um público... De games, na época, não tinha nada. Não tinha nada de games. Então, mas não fazia sentido a longo prazo, tá ligado? Eu sabia que ia acabar. E eu não acreditava no meu potencial de entregar aquele valor também, entendeu? E eu não tinha mesmo. A verdade é essa. Aí eu já não tinha muita esperança. Mas uma coisa que matou realmente na minha visão e que me tirou todas as esperanças daqui do céu é que existiam mudanças na plataforma que precisavam acontecer para que ela expandisse e virasse uma plataforma realmente competitiva com a Twitch. Está falando ferramentas de chat e tudo mais. Até de algoritmo, até de recomendação, de criar uma plataforma mesmo. O fato deles serem um Frankenstein agregado ali... Total, total. Tudo plugado dentro de uma plataforma white label, a coisa é estranha. E até hoje é o problema deles, na minha opinião. Eles podem jogar dinheiro que eles quiserem. E a principal vantagem deles também, né? Por quê? Pelo lado dos anúncios, assim... Ah, sim, porque aí você acaba... Assim, é uma plataforma que já tem uma base de usuários enorme. Está monetizada. E de várias formas ele consegue encontrar os públicos dele, os subgrupos dentro do Face. Só que no games é meio que um destino para o cara que só curte games, tá ligado? O cara não quer estar misturando com games e outras coisas. Então, isso foi um bloqueio. Deixa eu te falar como era no início do Face, mano. Que a gente reclamava de uma parada, a parada acontecia. Eu nunca vi isso. Tipo assim... Ah, sim, eu lembro dessa porra dessa fase. Você lembra disso, mano? Sim, cara. Ah, tem que botar isso. Passava um mês, estava dentro do Facebook a parada que a gente falou. É, os caras chamavam para fazer reunião e a gente falava... A única coisa que eles nunca arrumaram foi o chat. É porque não era possível por causa de uma coisa que já tinha sido feita há muito tempo e teria que mudar o Face inteiro para mudar isso. Mas se mudasse também ia ficar... Sim, mas várias paradas os caras mexeram mesmo. Isso daí não tem como dizer. Esse é um bagulho que não dá para você meter pau no Facebook porque é um bagulho que inclusive eu repeti várias vezes que era cara, é muito louco tu falar com a plataforma e a plataforma te ouvir.